A tranquilidade que você procura na hora de comprar uma cozinha, você vai encontrar aqui na Show de Cozinhas. Eu digo tranquilidade porque além do preço e dos modelos que você vai ter para escolher tranquilamente aqui, você tem também a colocação que é feita por eles, né? E tem a garantia de 3 anos. Garantia excepcional no mercado, né? Vamos dar uma olhada em alguns modelos? Você vai encontrar muitos modelos, muitas marcas aqui. Você vai sair satisfeito. O primeiro modelo que eu vou mostrar para você é esse daí, que é a Europa. A cozinha Europa, 3 peças, parte superior, 5 parcelas de R$ 75,00. E a parte inferior? E a parte inferior, 5 parcelas de R$ 55,00. 5 de R$ 55,00? É, é excepcional o preço, né? Esse plano de 5 vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. O pessoal está adorando. Essa aqui é a Bertolini em aço, uma cozinha hiper resistente. Qualquer cor, tem outras cores também. Exatamente, 4 peças, 5 parcelas de R$ 115,00. E a parte inferior, 5 parcelas de R$ 85,00. Pô, esse preço, uma cozinha em aço. Qual que a gente vai mostrar mais? Agora eu vou mostrar a cozinha Campest. Ah, é Todeskine, é o modelo novo da Todeskine esse daí. Modelo novo, trabalho imóvel, né? E a parte superior, 4 peças, 5 parcelas de R$ 90,00. Só a parte superior que a gente vai passar o preço? E a parte inferior, vamos lá, 5 parcelas de R$ 50,00. Tá muito bom. Essa promoção, esse preço que o Léo falou, só vale para esse final de semana. Tá sábado e domingo, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. É a promoção limitada, 5 vezes sem juros. Seguramos o primeiro check-in, quer comprar, nós queremos vender. Vem conversar com a gente. Em Moema, Alameda dos Maracatins, 156, telefone 549-0486. Em Pinheiros, na Teodoro Sampaio, 1138, telefone 8520940. Quem só vende cozinhas, Léo? Vende melhor, pode vir.